Bananas sobrando, então vamos fazer uma torta de banana. Peguei aqui todas as bananas que sobrou ali da fruteira, aí para essa torta começa untando a forma. Passei óleo e agora açúcar cristal. Porque o açúcar cristal tem bastante quantidade, tá? No lugar da farinha de trigo, açúcar cristal. Porque esse açúcar ele vai formar um caramelo, então vai ficar bem caramelizada, bem gostosa. Então a forma pode usar qualquer uma, tá? Que você tiver. Eu tô usando essa massa estilo tabuleiro, mas é qualquer uma. Passei o óleo, coloquei o açúcar, uma camada bem generosa. Vou vim agora com a banana. Vamos para a massa. Para a massa, eu sempre utilizo essa massa para todas as minhas tortas. Eu vou só mudando o sabor da massa, mas eu utilizo a mesma base para toda vez que eu vou fazer torta, nesse estilo, né? Então para a massa eu utilizo, coloquei três ovos, pinguei umas gotinhas de limão em cima da gema para tirar o cheiro, característico da gema. E coloquei aqui três colheres de manteiga. Vou bater com duas xícaras de açúcar. Açúcar cristal. Poderia ser o refinado também, mas aqui eu utilizo açúcar cristal. Dá uma torta bem grande, tá? Essa receita. Pronto. Vou bater aqui. Pode ser na batedeira, pode ser na mão, pode ser no liquidificador. Já volto. Pronto, ó. Bati bem e acrescentei quatro colheres de sopa de chocolate. Vou acrescentar aqui uma xícara de leite. A xícara, se você usar a xícara de 240 ml para medir o leite, você mede o leite, mede a farinha de trigo, mede o açúcar todos na mesma xícara. Se você usa a xícara de 200, você usa 200 para todas as medidas. Então, a xícara, quem vai padronizar, quem vai dizer é a pessoa que tá fazendo. Se ela usar a xícara de 240, usa 240 para sólidos e líquidos. Se usar a de 200, usa a 200 para sólidos e líquidos. Aí vai de cada um. Pronto. Aqui é só mexer. Pode bater ou mexer na mão. Mexe na mão mesmo. Agora vou acrescentar aqui duas xícaras de farinha de trigo e uma xícara de maisena, de amido de milho, né? Coloco a metade, depois a outra metade. E é só misturar bem. Duas xícaras de farinha de trigo e amido de milho. Vai mexendo aos poucos. Aquela uma xícara de leite foi pouco. Eu coloquei mais meia xícara. Depende muito da farinha, né? Tem farinha que absorve mais, outros menos. Pronto. E essa meia xícara já foi suficiente, ó. O ponto da massa é esse aqui. Assim, um pouquinho mais duro. Não pode ser mais módulo do que isso. Assim tá bom. Aqui eu vou dar só mais uma mexidinha pra incorporar, que ainda tá com as pelotinhas. E já vou entrar com uma colher de sopa de fermento. Colher de sopa de fermento. Lembra daquela travessa que a gente reservou? Pronto. É só vim com essa massa agora e colocar aqui por cima. E o restante das bananas, ó, a gente reserva algumas, tá? A gente forra a forma. Aqui eu coloquei um pouco de canela e reservei algumas bananas pra colocar no meio. pra o negócio ficar bom, hein? Aqui eu fiz a massa sabor chocolate. Você poderia fazer sabor canela, sabor baunilha e o sabor vai de cada um. Espalha bem. Coloca a massa toda e depois você coloca as bananas. Não que a banana é mais pesada, ela vai ficar no meio. Ela desce um pouquinho e fica no meio. Prontinho. Agora é só vim com a banana. Não se preocupe da banana ficar assim por cima, não. Porque quando a massa for fofando, aí ela vai incorporando. A banana vai incorporando. Se você colocar no meio, ela vai descer toda pra baixo. Não vai ficar no meio da torta. E aqui ela vai ficar no meio da torta. Ó. Aí a quantidade de banana é acessada, né? Pode ser uma, duas, aí é de gosto. Aí eu coloco um pouco. Assim e tá bom. Prontinho. Vou colocar aqui mais uma canelinha aqui por cima. E já vou levar pro forno pra assar. Forno. 180, 200 graus, depende do seu forno. Vai mais ou menos uns 30 minutos. Prontinho. Vamos ao forno. E olha a nossa torta como tá bonita, hein? Ó. Vou pegar lá uma faca pra me dar uma olhada que eu acho que ela já tá boa. Ó como tá linda. Nossa. Ó como ficou linda. Vou deixar esfriar, ó. Tá super quente. Vou deixar esfriar. Quando esfriar eu desenformo o orno e mostro pra vocês, né? Eu corto aqui um pedaço que eu não vou desenformar porque a forma é grande. Eu não tenho um prato que cabe ele todo. Mas aí eu corto aqui e mostro pra vocês. E vamos ao bolo, né? Vamos partir. Tá quente ainda. Vou pegar um paninho, né? Que tá quente ainda. Ó, gente. Tá tão fofinho, nossa. Tão cheiro. Fazer três partes. Fumaçando ainda. Como fica bonita e como fica macia essa massa, ó. É uma combinação muito perfeita, tá? Farinha de trigo com a maisena. Com o amido de milho, né? Tá se desmanchando. Tão fofinho. Desmanchando. Desmanchando. A bananinha fica assim, ó. Hum. Ó, tá vendo? Não gruda nada. Não. A Maria Emi já chegou por aqui. Tá querendo, ó. Olha isso, gente. Hum. O caramelozinho aí, ó. Vê se tem como ficar ruim uma coisa dessa, ó. Pê, 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 pê. Foca nisso, gente. Estão servidas muito bom. Façam lá. São receitinhas super simples, fáceis. Quando tem uma bananinha sobrando aqui em casa, eu sempre faço. Fica muito gostoso. Ai.